O sábado deixou muitas pessoas ansiosas, enquanto em solo a expectativa era grande. No céu, a explosão de cores e brilho dava um aperitivo do que estava por vir. Depois da anunciação, enfim, o centro da cidade se vestiu do clima natalino. Aí começou a sessão de fotos, mas também não era pra menos. Belas decorações, grande parte com material reciclável. Um belo exemplo para os pequenos. E será que o público gostou? Ah, ótima, ficou ótima, Zuzia. Eu achei excelente, eu acho que este ano superou as expectativas, está maravilhoso, lindo. Olha, eles capricharam bastante, ficou bem melhor do que os outros anos. É, no céu, o bom velhinho chegava em grande estilo. Depois de um momento de fé, o céu voltou a explodir. Mais beleza para os olhos e mais fotos. Mas os ouvidos também foram presenteados. Trezentas crianças soltaram a voz e emocionaram. Este está sendo um natal cheio de luz, que vai encher os olhos e o espírito dos visitantes neste fim de ano. Está bem mais diferente, né? Mais moderno, né? Mais luzes, né? Bem diferente do São de Santos e a bonita prestação, o show de luz, ficou bem interessante este ano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.